E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre um produto que eu tô usando já faz um longo tempo E pra falar pra vocês se ele é bom ou se ele não é bom, encerrei com ele Que é esse daqui, que é uma máscara facial em gel da Alquimiel Tá? Esse daqui Ele é muito bom, tá? Aqui ele fala que ele dura durante seis aplicações, mas assim, eu fiz durar muito mais Durante mais de um mês eu fiz isso aqui, eu usei quase todos os dias Não precisei espancurrar, então, pelo menos eu não fiz isso, sabe? Às vezes você não vai jogar muito produto fora, então, você tendo controle do que você tá usando Não vale muito a pena Tá? Gostei desse produto, ele é bem gostoso Inclusive ainda tem um pouco dele aqui Que eu vou usar aqui com vocês Ele é transparente Assim Como se fosse uma aguinha em gel Aí o que eu faço? Eu aplico Normalmente na hora de dormir, tá? Só faço essas aplicações quando eu vou dormir Entendeu? Eu durmo com ele Com outros produtos E tiro logo que eu acordo Ó E assim, ó Aí a pele vai absorver Ele é tipo uma aguinha mesmo Ele é bem legal Não tem cheiro De nada Tá? E realmente Que dá uma hidratada na pele Ele é bem gostoso Você sente que quando você acorda Essa pele tá muito boa Tá? De verdade mesmo E é de pepino E eu tô gostando bastante Talvez, provavelmente, eu compre outro Porque durou muito É só você saber usar o produto Por exemplo O que eu passei, ó Pra mim tá excelente Entendeu? Então, normalmente, eu uso produtos de skincare Quando eu vou me deitar Né? Ou dormir Então, antes de dormir Eu faço com os dentinhos Pego minhas coisinhas Passo no rosto E durmo Gostosinho Acordo com a pele Outra coisa, né? Então, assim Se vocês estão procurando um produto bacana Pra usar Na rotina Eu não lembro quanto eu paguei Acho que foi 10 reais Ou 7,90 9,90 Alguma coisa assim Eu paguei esse valor Comprei na Renner Tá? Que é a marca Alquimia A parceria com a Renner Tenho bastante produto Já tive, na verdade Bastante produto Que eu compro Fureco quente dessa marca Eu gosto bastante Então, é isso Se vocês estão procurando Um produto Uma máscara Bem bacana Ela não é pesada Ela é neve Ela é tranquila Essa cor de cabelo é muito boa Faz uma grande Faz uma diferença, sim Uma grande diferença Não, mas faz uma diferença Ver que você acorda Tipo, nossa Uma perícia boa mesmo Então, é isso Vocês estão procurando Uma resenha sobre esse produto Podem comprar realmente Sem problema Vocês vão gostar bastante É, claro Ai, eu estou com a pele Toda cagada Faz uma esfoliação Antes de você na pele Limpa o seu rosto bonitinho Vai lá e passa o produto Entendeu? Ai, eu estou com a pele Toda cagada Cheio de poro saindo Cheio de sebo Vou passar um produto Que vai dar uma renovada Não, né? Porque você não tirou A sujeira Para passar o outro produto Para ele conseguir penetrar Para ele conseguir fazer O processo dele Tem uma barreira ali Então É isso, tá? Então Funciona assim Ele é bem bacana E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui Para mim E se inscreve no canal E até mais Tchau